Centro de Atendimento de Vistos para os Estados Unidos começa a funcionar em Porto Alegre. Processo ficará mais rápido, mas entrevistas continuam sendo realizadas fora da capital. Navegador Amir Klink participa em Porto Alegre de lançamento de livros sobre a Antártica. A Assembleia Legislativa lança Frente Parlamentar contra Racismo. Boa tarde. O Brasil é um dos cinco países que mais emitem vistos para os Estados Unidos. Só em 2013 foram processados mais de um milhão. Para evitar o deslocamento a outros estados, foi inaugurada hoje em Porto Alegre uma representação norte-americana. A partir de hoje, os gaúchos que precisam renovar o visto americano não necessitam mais viajar a outra capital brasileira para fazer o encaminhamento. Foi inaugurado pela manhã o Centro de Atendimento ao Solicitante de Vista, CASB, no bairro Alto Petrópolis, em Porto Alegre. Nós temos um grande interesse em expandir as relações econômicas, sociais, de educação, de povo para o povo, com a gente aqui de Porto Alegre e de Rio Grande do Sul. Eu acho que já está bem conhecido que já anunciamos que vamos abrir um novo consulado aqui em Porto Alegre. No final de 2015, estamos todos trabalhando muito forte para realizar esse projeto. O serviço já está disponível para quem teve o visto esperado há menos de quatro anos. Quem tem mais de 66 anos de idade ou menos de 16, também pode fazer a solicitação no CASB. A partir de hoje vai estar em 30% da capacidade do centro, que seja 500 por dia a capacidade. Na semana que vem vai ser 60% e na semana depois o centro vai estar operando em 100%. Então, todo vapor, 500 solicitantes por dia pode ser processado aqui. A nutricionista Renata dos Reis foi a primeira a utilizar o serviço. Ela levou os dois filhos de 8 e 5 anos para solicitar a autorização. Eles planejam uma viagem à Disney em outubro. A agilidade, né, que a gente não vai precisar, a economia também, que a gente não vai precisar ir a São Paulo, que a gente estava com entrevista marcada dia 27 para São Paulo e agora a gente vai poder fazer tudo aqui. O centro de atendimento ao solicitante de visto fica na Avenida Carlos Gomes, número 1501. Entrou hoje em vigor a tarifa única do eixo norte da região metropolitana. Passagem entre as cidades de Canoas, Esteios, Apocalho do Sul, São Leopoldo e Novo Hamburgo passa a valer R$ 2,65. Já para outros trechos entre qualquer um desses municípios, até Porto Alegre, o valor é de R$ 3,15. O governo do estado entregou ontem à tarde na Assembleia Legislativa a proposta de emenda constitucional que desvincula o corpo de bombeiros da Brigada Militar. O desmembramento deve ocorrer até 2 de julho de 2016. Mesmo sem estabelecer detalhes da separação, a PEC foi considerada um documento histórico pelos policiais militares. Segundo o comando da Brigada Militar, o prazo até 2016 é necessário para formar um novo quadro de servidores e transferir estruturas como prédios e escolas dos bombeiros. De acordo com o documento, o corpo de bombeiros tem até dois anos e meio para se desligar totalmente da Brigada. A mudança vai trazer mais autonomia para a corporação e há a expectativa de aumento do efetivo. Para nós é um fato histórico de coragem do governo em assumir essa proposta de desvinculação do corpo de bombeiros da Brigada Militar. Pretendemos que haja um avanço efetivo maior do que já houve nesses três últimos anos. Esse debate começou com um debate lá em 2011. Nós teremos aí em três anos mil servidores na área do bombeiro, portanto praticamente aumentando em 100% os recursos humanos para o corte de bombeiros. Teremos aí 50 viaturas, caminhões de bombeiros sendo entregues no estado todo. No primeiro momento nós teremos a questão de a lei de organização básica do corte de bombeiros, separada da lei da Brigada, uma lei de fixação de efetivo, o ensino passando para a administração do corte de bombeiros, a autonomia financeira e administrativa neste primeiro ano. E depois aí nós teremos as estruturas que hoje nós temos dentro da corporação, que nós não vamos poder mais utilizar aí utilizando dentro do próprio corte de bombeiros. A proposta foi entregue à Assembleia Legislativa. No entanto, ainda não há prazo para a votação do texto. Se for aprovada, o governo tem até 120 dias para encaminhar uma lei complementar que disponha a organização básica e outras questões referentes ao funcionamento do corpo de bombeiros. O que nós queremos aqui, o que o governo quer, o que a Assembleia pretende, todos nós queremos, é que se faça um debate com o tempo necessário, porque nós vamos criar uma estrutura que tem uma responsabilidade de serviço muito importante e que ela deve ser altamente qualificada. Ela deve ter no seu conteúdo, obviamente, respeitar os direitos, as garantias, os servidores da corporação, mas a finalidade dela, como toda, de qualquer corporação de serviço público, é que ela seja construída da melhor forma possível. Falar em termos de tempo é muito difícil, porque se tivesse o 62, logicamente aí nós poderíamos falar que é 30 dias, depois já começa a entrar na hora do dia. Como não é dessa forma, ele pode passar em várias comissões. Por esse assunto ser tão importante, e há um sentimento também na casa de que esse projeto esteve a ser votado, eu creio que ele vai ter uma tramitação mais acelerada do que um processo normal que estaria tramitando aqui. O novo chefe de Polícia Civil é Guilherme Vondrasek, atual diretor do Departamento Estadual de Investigações Criminais. O anúncio foi feito nesta manhã, na sede da Secretaria de Segurança Pública. O Vondrasek é conhecido por comandar em janeiro de 2000 a operação que prendeu o assaltante de carros fortes, Cláudio Adriano Ribeiro, o papagaio, considerado no período um dos foragedos mais perigosos do sul do país. Termina hoje a paralisação de três dias do Magistério Estadual. O movimento é convocado pela Confederação, que representa os professores em todo o país, na defesa do pagamento do piso nacional como salário básico, entre outras reivindicações. Segundo o CETER Sindicato, 60% das escolas públicas paralisaram parcial ou totalmente as atividades, entre elas as escolas Júlio de Castilhos e Protássio Alves, em Porto Alegre. Já a Secretaria de Educação avalia que, do total de 2.570 escolas, apenas 74 paralisaram totalmente as atividades. Esse número representa 2,8% do universo de escolas. Ainda segundo a SEC, 276 escolas aderiram parcialmente ao movimento, o que representa 10,7% do total. Neste momento, os professores fazem um protesto em frente ao Palácio Piratini. Veja depois no intervalo. Livro, debate futuro do continente Antártico.